Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e é obviamente inevitável falar do tema MOR do Poder Local e desta Comissão e da representação que o Sr. Ministro faz na área que tutela do Poder Local, que tem a ver com o tema com que também abriu, a descentralização de competências na administração local. É de facto um dos dossiers mais significativos da legislatura, é de uma extrema importância para o país, indiscutivelmente, até porque se trata, no nosso entendimento e sempre por afirmarmos de um passo de progresso, nas condições em que o setor público atua, estabelecerá um cordo com a prática centralizadora a que nós ainda não nos habituámos porque a queremos alterar. O Sr. Ministro, na sua intervenção, fez um desafio, um desafio à Assembleia da República, no sentido de retomar os trabalhos e, em particular, focar-se na Lei Quadro, que no fundo representará o chapéu de toda a reforma que está em curso. E, aliás, é esse o nosso objetivo, que sempre afirmarmos, é que esta reforma procurou sempre ter o maior envolvimento, com vista a uma grande convergência, obviamente que a convergência é possível, mas a uma grande convergência, e não foi por acaso que, no grupo de trabalho criado nesta comissão, desenvolvemos um conjunto alargado de audições e tivemos, inclusive, acesso às primeiras propostas, os primeiros drafts, se me é permitido dizer assim, de iniciativas setoriais. Isto revelou sempre, sejamos honestos, uma absoluta disponibilidade de abertura por parte do Governo. Bom, foi-nos dado agora, aqui, nesta audição, um conjunto de sinais de que extra-Parlamento, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a ANAFRE, quer também com forças políticas representativas, até de um espectro autárquico significativo, estão disponíveis para entrarmos na reta final deste primeiro bloco de intenções, que se traduzirão, obviamente, na Lei Quadro e a nossa expectativa também na Lei das Finanças e Oslocais, aliás, como é referido no Programa Nacional de Reformas, revisto agora em abril, está lá traduzido no capítulo de descentralização e subsidiariedade como base da reforma do Estado. É lá referido que todo o reforço apontado para a descentralização é complementado com a revisão das regras de financiamento local. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós, representantes dele nesta Comissão, obviamente que desejamos muito que este dossiê tenha nos próximos tempos, nos tempos que se avizinham e ainda nesta sessão legislativa que veja a luz do dia, porque é de todo o interesse. Aliás, eu queria também fazer aqui uma breve referência à cimeira das áreas metropolitanas que se realizou recentemente e que revela bem também que este dossiê funciona a uma escala mais do que a escala, apenas a escala de transferência municipal. Há aqui uma realidade intermunicipal muito importante, que, aliás, introduz, diria eu, à Agenda 2030 e, portanto, o balizamento deste processo não se cinge àquilo que nós mais correntemente referimos, que é a questão das competências para os municípios e para as freguesias, tem também esta dimensão alargada e, só para concluir, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar relativamente aos dossiês setoriais que nos especificasse um pouco mais as negociações que o Governo já fez com a área metropolitana, perdão, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e quais as matérias que já estão fechadas. Muito obrigada.